Casou, vestida de noiva, lá em Munguiaí, tá contando pra você. Ele lembra também, só não quer contar. Outro dia ele meteu o pau no seu pai pra mim, volta do outro ano. Porque era pra vocês casarem aqui em Rincão, e o vô fez de tudo pra vocês casarem aqui em Rincão. Ele ofereceu dinheiro pro seu pai, ele falou que pagava pro seu pai ficar em Rincão. Não, não é assim ficar em Rincão, ele pagava o aluguel que meu pai tinha. Ele pagava a pensão dele, que ele ia comer na pensão. Mas a minha mãe, ela não acabou de fazer um doido. Se ela não fosse, meu Deus, o mundo ia acabar. Porque ela queria bater perna, né? Aí eles foram embora e eu fiquei aqui. Ficou lá na minha patroa. Ué, mas você morou em que quando seus pais foram embora daqui? Você ficou morando em quem? Ficou lá na minha patroa. Você morou lá? Por quanto tempo? É, eu fui lá pra minha vida. Mãe Línia, eu posso ficar aqui até o dia do casamento que o mesmo pessoal carregou. Olha, eu já sabia que tava carregando a mudança lá pra gente. Na Tchermínia, mãe? Hã? Na Tchermínia? É. Nossa, Elza, é lógico que você pode. Meu Deus do céu, não precisa nem perguntar. Que garota!